O túmulo de Rudolf S. nº 2 nazi esteve aqui, na cidade de Buznidel, desde 87, mas agora já não está. Os seus restos mortais foram exumados e o seu túmulo foi destruído. A paróquia protestante da cidade de menos de 10 mil habitantes decidiu não renovar a concessão familiar onde o ex-líder nazi repousava para impedir as reuniões de neonazis no aniversário do seu suicídio, a 17 de agosto de 87. Uma residente na cidade diz que é bom que tenha saído e que espera que não volte. Outra pessoa questionada diz ser um grande passo em frente para a comunidade local, pois todos os anos se sentiam limitados devido às celebrações e nem saíam à rua com as crianças. Considerado um mártir na comunidade neonazi, o homem que foi o braço direito de Hitler é objeto de culto por parte dos extremistas de direita na Alemanha, que durante muito tempo se reuniram diante do seu túmulo nos dias 17 de agosto. Ex-nº 2 do partido de Hitler, Rudolf S. foi condenado à prisão perpétua durante o julgamento contra os chefes nazis em Nuremberg após a guerra. A sede dos caras que foram para poder acrílicas, a maior catacelha de todas as vezes.